Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos fazer esse barrado, ele é fácil de fazer e a quantidade de caseados é múltiplos de 3 mais 1. Você vai contar dessa forma. Esse aqui é o mais 1 que eu acabei de falar. A partir desse aqui você vai contando de 3 em 3 até o final. 1, 2, 3. 1, 2, 3 e aí você segue sempre de 3 em 3, que é para dar certinho. Você começa com esse bloquinho de leques e termina com o bloquinho de leques. Qualquer dúvida que você tiver, deixa nos comentários que eu vou te ajudar. Eu vou usar uma linha de tex 378, a agulha número 2. O meu caseado ele foi feito com 3 correntes de separação. Na parte do canto tem 6 correntinhas e o link do caseado tá na descrição. Eu fiz o caseado aqui ó, com uma linha beige, é um creme bem clarinho e vou trabalhar o barrado com a linha branca. Então eu vou começar fazendo a laçada. Deixa eu cortar aqui que ela deu um nó. Vou fazer aqui a laçada e pelo lado direito do pano de prato eu vou entrar na terceira corrente contando de baixo para cima. Faço um ponto baixíssimo para prender a linha e vou subir três correntes. Três correntes equivale a um ponto alto. Venho aqui dentro e faço um ponto alto e dois. Contando com as três correntes eu tenho três pontos altos. Faço três correntes, entro aqui e faço mais três pontos altos para completar o leque. Faço uma, duas, três, quatro correntes. Laçada, vou pular o primeiro e o segundo quadrado aqui. No terceiro eu vou fazer um leque. Três pontos altos, três correntes e três pontos altos. Faço uma, duas, três, quatro correntes. Pulo um e dois no terceiro outro leque. Um, dois, três, três correntes. Aqui no mesmo espaço eu faço mais três pontos altos para completar o leque. E desse jeito você vai até o final, ó. Quatro correntes, pula dois quadrados e no terceiro faz o leque. Por exemplo, se você tiver o ponto folgado e você acha, ó, colocando aqui na mesa, essa alça de correntes ela tá ficando muito grande, então você pode diminuir. Faça com três correntinhas só, tá? Pra não ficar muito grande. Cheguei aqui no final, fiz os três pontos altos, três correntes e dois pontos altos. O terceiro ponto alto eu faço aqui, ó, na terceira corrente, contando de baixo pra cima. Faço três correntes, viro o meu trabalho, venho aqui dentro do leque e vou repetir o leque. Um ponto alto, dois e três. Faço três correntes, uma, duas, três correntes. Dentro do espaço eu faço três pontos altos. Faço duas correntes, entro aqui nesse espaço e faço um ponto baixo. Duas correntes e dentro do leque eu vou repetir o leque. Três pontos altos, três correntes e três pontos altos. Duas correntes, entro aqui e faço um ponto baixo. Duas correntes, aqui eu faço três pontos altos pra repetir o leque. Desse jeito você segue até o final. Se caso você alterou essas correntinhas do início da primeira carreira, então aqui você também pode alterar. Fiz duas correntes e faço um ponto baixo aqui. Duas correntes e vou pro leque. Por exemplo, se eu tiver feito, aliás, se você tiver feito três correntes aqui nessa primeira carreira, então faça só uma aqui. Ao invés de duas, você faz uma, o ponto baixo. Uma e faz o leque. Cheguei aqui no final, fiz o leque dentro do leque, agora eu faço a laçada e aqui, na terceira corrente, contando de baixo pra cima, eu faço um ponto alto. Faço uma, duas e três correntes, viro o meu trabalho, venho aqui no leque e vou repetir o leque. Essa carreira é exatamente igual a primeira. Eu já vou te explicar um pouco melhor. Fiz os três pontos altos, agora três correntes. Vou fazer três pontos altos pra completar o leque. E agora eu faço as correntinhas. Uma, duas, três e quatro. Venho aqui no leque e vou repetir o leque. Três pontos altos. Três correntes. E três pontos altos. Um, dois, dois e três. Uma, duas, três e quatro. E aí, passo pro leque e vou repetir o leque de novo. Como eu falei, essa carreira é exatamente igual a primeira. Ó. E aí, tem um detalhe. Se você, nessa primeira carreira, você fez com três correntes, então, aqui você vai fazer com três correntes também. Tá bom? E aí, você completa a carreira. Chegou aqui, você finaliza. Ó. O leque. Faz a laçada e um ponto alto nessa terceira correntinha aqui. Faz o seu ponto alto. Sobe três correntes e repete a carreira que é exatamente igual a essa segunda, tá? Então, no meu caso, eu subo as três correntes, viro. Aí, faço leque sobre leque. Duas correntes, ponto baixo no espaço das quatro correntes. Duas correntes, leque sobre leque. E aí, se você fez nessa segunda carreira com uma corrente só, como eu expliquei nessa carreira, né? Aqui eu tenho duas. Então, se você fez só com uma corrente, nessa próxima, você vai fazer com uma corrente também. Ok? Então, eu vou completar essa e a próxima e aí eu volto pra gente finalizar. Completei aqui a carreira que eu iniciei com você e fiz a segunda, exatamente como eu expliquei. Aqui no finalzinho, eu faço o ponto alto na terceira corrente, contando de baixo pra cima. Faço uma, duas, três correntes e viro o meu trabalho. Deixa eu puxar aqui um pouco da linha. Faço aqui dentro do leque, outro leque. Um, dois, três, três correntes e três pontos altos. Um, dois, três. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntes. Vou contar aqui de baixo. Uma, duas. Nessa segunda, eu vou entrar e fazer um ponto baixo. Faço uma corrente e venho aqui pro próximo leque e vou repetir o leque. Um, dois, três, três correntes e mais três pontos altos no mesmo espaço pra completar o leque. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Conto aqui de baixo. Uma, duas. Na segunda, eu entro e faço um ponto. Baixo uma corrente e passa pro próximo leque. E desse jeito, você segue até o finalzinho e eu já volto pra gente concluir. Ó, vai ficar assim. Essa argolinha entre um leque e outro. Cheguei aqui no final. Vou fazer o último ponto alto aqui, ó. Na terceira corrente, contando de baixo pra cima e uma corrente pra prender. Vou cortar a linha, puxo e deixo aqui pra fazer o arremate do lado do avesso. Agora, eu vou pegar outra linha. Vou só puxar aqui os pontinhos, as argolinhas. Eu escolhi essa cor. O tex é o mesmo, tá? E aí, pelo lado direito do pano de prato, a gente vai fazer a última carreira. Vou cortar aqui, porque tem um nozinho. Vou fazer a laçada. Vem aqui na terceira corrente, contando de baixo pra cima e faço um ponto baixíssimo pra prender a linha. Faço uma, duas, três e quatro correntes. Dentro do espaço aqui do leque, eu vou fazer um ponto baixo. Faço duas laçadas na agulha, sem corrente de separação, tá? Faço duas laçadas, entro aqui na argolinha e faço um ponto alto duplo. Então, eu levanto a linha, tiro a primeira, tiro a segunda e fecho. Uma, duas, três correntes. Entro aqui no pezinho do ponto e faço um ponto alto e dois. Duas laçadas, entro na argolinha, pego a linha, levanto, tiro a primeira, tiro a segunda e fecho. Uma, duas, três correntes. Entro aqui no pezinho do ponto, do ponto alto duplo e faço dois pontos. Duas laçadas, mais uma vez. Na argolinha, um ponto alto duplo. Três correntes, no pezinho do ponto, eu faço um ponto alto e mais um ponto alto. Duas laçadas, entro aqui na argolinha, pego a linha, levanto, tiro a primeira, tiro a segunda e fecho. Então, eu fiz aqui cinco pontos altos duplos. Um, dois, três, quatro e cinco. No último, eu não faço o bloquinho de pontos altos. Eu já venho aqui, ó, no leque e prendo com um ponto baixo. Dessa forma. Duas laçadas, entro aqui na argolinha e começo tudo de novo. O primeiro ponto alto duplo, faço três correntinhas, entro aqui no pezinho do ponto e faço dois pontos altos. Duas laçadas, entro aqui, levanto a linha, tiro a primeira, a segunda e a terceira. Uma, duas, três. No pezinho do ponto, dois pontos altos. Mais um ponto alto duplo, duas laçadas, entro, levanto a linha, tiro a primeira, tiro a segunda e fecho. Uma, duas. Fiz aqui, ó, os cinco pontos altos duplos. Lembrando que no último você não faz o bloquinho de pontos altos. Você já vem no leque e faz um ponto baixo. Agora, eu vou te passar uma dica em relação ao ponto folgado. Caso o seu ponto, ele seja folgado. Ó, ele tem que ficar assim, retinho, pra ficar bonito, tá? Agora, se o seu ficou assim, bem encolhido, ó, desse jeito, é porque o seu ponto, ele é folgado. Então, tem pontos demais. Você vai diminuir os pontos altos duplos. Eu fiz cinco, você pode fazer só quatro, tá? Pra ele ficar retinho. E aí, eu vou completar, chegando aqui no finalzinho, eu volto só pra gente fazer esse último pontinho e o arremate. Pronto. Cheguei aqui no final, fiz os cinco pontos altos duplos. Venho aqui dentro e faço um ponto baixo. Agora, quatro correntes. Três e quatro. Venho aqui, ó, nesse ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha pra prender. Agora, é só cortar a linha e fazer todos os arremates pelo lado do avesso. Ó, vai ficar assim. Aí, você arruma os pontinhos. Puxa, assim, ó. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. E aí, ó.